Hoje eu trago aqui pra vocês dicas de coisas que você nunca deve fazer com a sua orquídea se você quer que ela sobreviva, desenvolva e floresça novamente, tá? Se você só quer ver a flor ali que veio, comprou, tá florida, na hora que acabar a flor você vai jogar fora, aí não importa, né? Mas se você quer plantar, cultivar e ver ela florescendo pela sua mão aí na sua casa, no seu orquidário, com seus cuidados, segue essas dicas, tá? Evita fazer tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje, porque isso mata as orquídeas, atrapalha o desenvolvimento e não deixa elas florescer mais nunca, tá? Então, bora lá, já curte o vídeo aí, vamos ver o que é isso que a gente nunca deve fazer e o que fazer, né, pra ter um bom resultado. Então, vou falar o que não se deve fazer e o que deve fazer pra ter um desenvolvimento bom. Bom, acho que deu pra vocês entenderem, né? Enfim, vamos lá que eu já vou começar a passar as dicas pra vocês. Primeira dica, nunca, jamais, plante um orquídea epífita na terra, na areia, em substrato pra planta terrestre. Gente, não faça isso. Orquídea epífita tem o seu tipo de desenvolvimento de raízes, ela precisa de raízes livres, passando ventilação, pegando luminosidade e sem encharcar o substrato, tá? Orquídeas epífitas ficam sob as árvores, lá nos troncos, bem longe da terra. Então, elas não têm muita proteção contra fungos e bactérias que estão presentes na terra. Quando você coloca um orquídea epífita na terra, um exemplo, planta uma falenopsis, uma catleia, um dendróbium, um denphal na terra, um oncidium, você vai matar a planta, tá? No início, pode até começar a querer desenvolver, porque a planta tá tentando de todas as formas sair daquele substrato, desenvolver raízes pra fora daquilo, mas, no final, a planta vai acabar adoecendo, pegando um fungo, uma podridão e morrendo. Então, nunca, jamais plante orquídea epífita na terra, tá bom? É a mesma coisa, eu falava antigamente, volto a repetir isso, é a mesma coisa de você tentar criar galinha dentro d'água, ou peixe fora d'água. Não vai funcionar, não é verdade? Porque cada um tem o seu hábito, cada um vai viver no ambiente certo, né, que ele desenvolveu pra viver. Orquídea epífita não desenvolveu na terra, por isso ela é uma planta epífita, sobre os troncos aí, elas vivem sobre as árvores, então, não faça isso. Utilize brita, carvão, casca de pinos, tá? Troncos, o que você preferir, mas nunca terra, tá? A areia também não é legal não, viu? Cuidado com isso aí. Outra coisa que você nunca deve fazer é, orquídea não pode ficar totalmente na sombra, se você quer cultivar orquídea dentro da sua casa, num apartamento, sei lá, dentro do banheiro, em algum ambiente interno, nunca deixe ela totalmente na sombra, 24 horas por dia, tá? Primeiro, orquídea precisa do sol pra realizar a fotossíntese, produzir seu próprio alimento, ela é um tipo de planta igual todas as outras, então ela não vai se desenvolver em um ambiente que nunca pega sol, ela precisa de sol pra trazer energia pra ela, então cuidado com isso, tá? Se a sua orquídea não tá florescendo, é porque ela tá muito na sombra, a orquídea não gosta de ficar muito na sombra, então cuidado, tá? É lógico que você não pode pegar ela e colocar no sol do meio-dia, esturricana, coitada lá, que senão ela vai queimar totalmente, mas assim, só no escuro, gente, só na sombra, não vai dar certo não, viu? Cuidado com esse ponto aí, tenta colocar no ambiente que pega um sol do início da manhã, no final da tarde, a orquídea precisa de no mínimo três horas de sol pra desenvolver bem, pra ficar saudável, forte e florescer, tá bom? Quando você coloca uma orquídea só na sombra, ela vai enfraquecendo, ela não vai florescer, ela não vai se desenvolver bem, e ela vai ficar muito mais suscetível aí, a ataques de pragas, doenças, bactérias, fungos, então cuidado, tá? Outra coisa muito importante, nunca coloca a sua orquídea num ambiente abafado e úmido demais, tá bom? A orquídea precisa de ventilação, nas florestas que elas desenvolveram aí ao longo dos anos, né? Tem ventilação, passa vento ali, ventilação o dia todo, então ela precisa disso pra se desenvolver bem. Ambiente abafado demais, quente demais, úmido demais, vai fazer você criar fungo ao invés da orquídea, tá? Então você vai criar fungo pra matar a planta, e não cultivar ela, você vai cultivar os fungos aí. Então, ambiente ventilado, que passe ventilação, tá bom? Vento não vai matar a orquídea não, vento não vai atrapalhar o desenvolvimento não, ele vai ajudar a levar a umidade excessiva embora, vai ajudar a secar o substrato mais rápido, e isso vai trazer um melhor desenvolvimento aí das raízes da planta. Outra coisa importante, não pode plantar na terra, igual eu falei no início, mas também não fica usando substrato, esfagno, musgo, esses trem demais, não? Fibra de coco, não faça isso, gente, nunca usa fibra de coco, nem aquele chachim feito de fibra de coco, corre, tudo que for feito de fibra de coco, não planta, tá? Porque mantém muita umidade, a orquídea não gosta de umidade demais, lembra que elas estão lá nos troncos das árvores, lá nas florestas, né, originais delas? Pois é, elas não precisam de nada, abafando as raízes e mantendo umidade demais. Pra quem não sabe, a raiz da orquídea é constituída pela raiz, que é a parte interior, que fica aqui, é uma parte mais dura, que fica bem no miolinho disso aqui, e o velame, o velame é essa parte branca, que quando a gente molha ele fica verde. O velame, a planta mesmo, sozinha lá no ambiente dela, desenvolveu essa estrutura de raiz, o velame serve como uma esponja pra segurar a umidade e levar pras raízes, pra raiz transportar essa umidade pro vegetal da planta. então, ela não pode ficar com essa estrutura aqui totalmente encharcada, tá? Porque a planta sozinha já desenvolveu um mecanismo de captar a umidade, de segurar a umidade nessas raízes por mais tempo. E se você abafa, se apodrece o velame, apodrece a raiz e acabou a planta. Então, substratos que secam rápido, tá bom? Substrato que seca rápido, isso é super importante pro desenvolvimento, porque se mantém a umidade por muitos dias, mata a raiz. Então, cada um escolhe o substrato que preferir, mas evita qualquer coisa que acumule umidade por muito tempo, tá bom? Deixa eu ver mais o que que você nunca deve fazer pra sua orquídea conseguir se desenvolver e pra ela não morrer. Nunca, jamais, deixa no substrato que elas vêm, tá bom? Não deixa não. Olha só, essa falenopsis chegou pra mim, eu fiz o replante mesmo florida, a planta manteve a floração por algum tempo, agora tá acabando porque já passou muito tempo também, já tem mais de mês que ela tá florida aqui, folha nova desenvolvendo, raízes novas crescendo, aqui do mesmo jeito, raízes novas desenvolvendo, a planta super linda, continuando a floração, desenvolvendo mais botões, saudável. Ela não vai morrer, por quê? Porque eu replantei rápido, eu não deixei no substrato que veio. Agora, olha aqui, o substrato que veio, essas orquídeas, e se eu tivesse deixado nelas, é 100% de certeza que ia morrer. Olha aqui pra vocês verem o substrato que veio, eu até guardei aqui pra mostrar, vocês não imaginam a caatinga de mofo que tá isso aqui. Me fala se um orquídea, uma planta que precisa de raízes livres, não gosta de umidade demais, não gosta de substrato velho, vai aguentar viver nisso aqui. É morte na certa, a planta vai perder todas as raízes, vai apodrecer e vai morrer, então é por isso que o pessoal perde orquídea. Outra coisa que você nunca deve fazer é pegar um orquídea epífita, igual essa aqui, que na natureza vive nos troncos das árvores, e colocar ela no chão, plantar no substrato certo, mas colocar no chão. Não vai ter adiantado nada, a planta vai ter contato com a terra do mesmo jeito. Vocês lembram que ela não tem defesa contra os fungos que ficam aqui no solo? Pois é, sempre mantenha ela distante do chão, porque se você deixa no lugar que vai respingar a terra nela, vai estar transferindo doença, vai estar transferindo problemas aí para a sua orquídea, e ela não vai conseguir se desenvolver bem. O que a gente aprende com esse vídeo de hoje? A orquídea gosta de raízes livres, odeia a umidade excessiva, mantida ali por muitos dias no substrato, isso vai matar as raízes, ela gosta de luminosidade, na quantidade certa. Então assim, se você tem sombrito 70%, pode deixar o dia inteiro no sol. Se não tem, um lugar que pega um solzinho fraco do início da manhã, ou do final da tarde, para você ter um bom resultado. A orquídea gosta de ambiente com ventilação, para levar embora a umidade excessiva, porém, ela também gosta de um ambiente que tenha uma umidade legal, não pode ser 100% seco. Então se o ambiente que você cultiva é muito seco, coloque várias plantas no meio, igual eu fiz aqui, para você ter um bom desenvolvimento. Ela precisa de uma umidade no ar, ela precisa de uma umidade ambiente. E essa ventilação que vem, ela vem para ajudar a levar embora a umidade excessiva que está nas raízes, fazer o substrato secar, entendeu? Porque se fica só num lugar totalmente abafado, a umidade vai se mantendo toda a vida ali dentro e vai apodrecer a planta. Então, siga essas dicas que você vai ter resultado, você vai ter sucesso no cultivo das orquídeas, mesmo sem utilizar nenhum produto, nenhum adubo, nem nada. Isso é o importante para se ter um bom resultado, para se ter um bom desenvolvimento nas suas plantas, tá? Não adianta querer ter desenvolvimento, não adianta querer ter resultado se você não segue essas dicas. Se as suas orquídeas sempre morrem, pode ter certeza que um desses pontos aqui você está errando, tá? Então, tenta corrigir, observa o que está errado, observa o que você precisa melhorar, o que você precisa mudar para ter um bom resultado, tá? E lembra, não está florindo, nunca mais floresceu, chegou florido, depois nunca mais floriu de novo, é porque não está na luminosidade certa, porque quando a planta está na luminosidade certa, mesmo você jogando só água nela, ela vai florescer novamente, tá? Outra coisa muito importante, o orquídeo não gosta de madeira podre não, tá? Vocês podem observar que na natureza elas ficam nas árvores vivas. Se a gente encontra, por acaso, alguma planta que está desenvolvendo em tronco podre, em madeira podre lá na natureza, é porque ela desenvolveu enquanto a árvore estava viva, depois a árvore morreu e apodreceu e não tem jeito da planta sair ali. Então, cuidado, tá? Madeira podre não traz resultado, madeira podre queima as raízes da sua orquídea, ela precisa de madeira boa, de substrato bom, sempre que estiver apodrecendo e mofando, tira, porque senão a sua orquídea morre, tá? Então, não cai na bobeira de plantar a orquídea em tronco podre, em madeira podre aí, né? E porque isso não vai dar certo, vocês podem ter certeza, acreditem, tá? Eu já tentei no início, viu? E não foi muito bom o resultado, não. Outra coisa importante, a orquídea gosta de água, tá? Você não pode deixar a sua planta sem molhar um mês inteiro, porque ouviu falar que a orquídea não gosta de umidade, ela precisa de umidade, gente, ela gosta de umidade, eu molho as minhas quase que todos os dias. O que não pode é ficar água acumulada nas raízes por muito tempo, por isso o substrato deve secar rápido, porque aí, quando começa a chover durante uma semana, você não vai perder só as plantas, porque muita gente consegue desenvolvimento nas orquídeas na época seca, quando começa a chover morrem as plantas tudinho, por quê? Substrato está mantendo umidade por muito tempo, apodrece as raízes, a planta doer, se morre. Então, toma cuidado com isso, tá? Orquídea você molha quando vê que o substrato secou, não importa, ah, eu molhei ontem, hoje já secou, molha de novo, tá? Ela gosta sim de água, ela precisa de umidade, a umidade que faz enraizar, a umidade que vai trazer um desenvolvimento, ela odeia é ficar com as raízes encharcadas por muito tempo, é só isso, basicamente isso. Então, esquece esse negócio de molhar a orquídea uma vez por semana, uma vez por mês, que tem que molhar só nesse dia específico, não existe isso, gente, não existe isso, tá? Você vai molhar quando vê que precisar, não pode ficar, é água acumulada, você plantou num substrato que seca rápido, você pode molhar quando você quiser, tá? Quando der na telha, aí você vai lá e molha, não tem problema, pode molhar até todo dia se quiser, mas o substrato deve secar entre uma rega e outra, e de preferência secar em mais ou menos um a dois dias. Se passar desse período e o seu substrato ainda estiver úmido, né? É porque ele está segurando umidade demais e pode ter certeza que isso vai acabar atrapalhando o desenvolvimento da sua orquídea. Então, segue essas dicas, tenta corrigir isso aí no seu cultivo, depois você volta que me conta que eu tenho certeza absoluta, 100% aí dos casos, vocês vão ter um resultado mil vezes melhor do que vocês estão tendo se caso estiverem, né, cometendo algum desses erros aí, tá bom? Então, fica de olho. Outra coisa, só para encerrar, que eu vou gravando aqui, vou lembrando, né, dos pontos, que não pode. Nunca fica mexendo na sua orquídea toda hora, tá bom? Então, você plantou, você replantou, fez certinho, colocou ela ali, deixa. Não fica fazendo assim, ah, eu coloquei essa semana aqui, semana que vem eu vou colocar dali, na outra semana eu coloco de lá, na outra semana eu coloco ali. Não faz isso, quanto mais você mexe, pior a planta desenvolve, tá? Então, replanta, molha, cuida direitinho, segue as dicas desse vídeo e deixa lá. Quanto menos você esperar, ela vai começar a enraizar, brotar e florescer novamente, tá? Então, fica a dica aí para vocês, espero que vocês tenham gostado, um beijão para todos, que é todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreve aí no canal, quem não é inscrito, viu? E deixa o like. Tchau, tchau. Tchau.